A Secretaria de Saúde de Piuí promoveu mais um mutirão de limpeza contra o mosquito transmissor da dengue. Nesse último sábado, equipes da Prefeitura retiraram três caminhões com objetos em desuso no centro aqui da cidade. Oito agentes de combate a endemias, três caminhões e uma pá carregadeira foram usados na ação. As autoridades de saúde continuam com o alerta para que a população seja responsável em cuidar do local onde vive, sendo preciso aliar o trabalho do poder público com a responsabilidade e a ação das pessoas. Só assim será possível minimizar a explosão de casos de dengue aqui no município.